o salve salve rapaziada integral tv sejam muito bem vindos rafael brandão aqui com vocês para quem dava saudade do brandinho no canal voltei é o seguinte rapaziada hoje é dia de atualização é como vocês sabem faz um tempo que eu não venho aqui no canal integral e até nas redes sociais também deu uma sumida aí enfim para quem não sabe a gente voltou lá dos estados unidos para karen fazer a operação dela da cirurgia do nervismo e aí eu acabei dando uma afastada aí das redes sociais uma afastada de tudo para poder focar realmente em resolver nessa situação da cirurgia graças a deus a Karen já fez a cirurgia já deu certo já tá bem já tá recuperando esse final de semana ela já pode voltar a treinar então a recuperação dela foi assim sensacional foi tipo melhor do que a gente esperava então graças a deus tudo resolvido e agora é hora de focar aí no trabalho novamente é hora de focar na preparação é hora de focar na evolução é esse tempo que eu tive afastado eu fiquei um pouco sem treinar sem fazer dieta enfim realmente é me desliguei de tudo para dar prioridade para a saúde então agora é a hora de dar prioridade no trabalho novamente e é o seguinte eu tô com uma rotina nova tô com uma dieta nova bichinho tô até aqui ó mostra não Matheus esse aqui é um segredo filho esse aqui é um supra sumo tô com uma rotina nova dieta nova uma competição em mente mas ainda é cedo para falar vamos começar a preparação vamos fazer o físico voltar né eu voltei a treinar sábado passado cheguei aqui do hospital com a K a gente ficou quatro dias no hospital antes disso eu tava sem treinar e aí no hospital também fiquei sem treinar e aí eu cheguei aqui tava com mais ou menos uns 117 quilos mano eu dei uma boa caída assim no físico né no peso e tal por conta de alimentação né quanto de estresse de ficar né vai com um lado vai com o outro aquela apreensão enfim mas uma semana uma semana uma semana não já sei se quase uma semana depois eu tô com 125 quilos então já essa dieta que me passou nova já tá mano já tá fazendo efeito já tô sentindo o efeito dela já tô conseguindo comer treinar tudo certinho e é o seguinte gente diante de toda essa situação eu me desafiei a fazer algo diferente fazer algo que poucas pessoas estão dispostas a fazer que é o que treinar logo cedo treinar 5 horas da manhã pelo fato da academia fechada com academia fechada eu consigo me concentrar mais consigo focar mais no treino né eu sou um tipo de pessoa que se alguém chega para tirar foto para trocar uma ideia no meio do treino não consigo falar não peraí que eu tô treinando não eu acabo trocando ideia né respondendo perguntas tirando foto e isso infelizmente acaba tirando um pouco do foco do treino né então eu decidi que ia começar a treinar 5 horas da manhã uma pelo fato da academia fechada e duas pelo fato de me desafiar desafiar de me desafiar no sentido de fazer algo diferente algo que realmente exige de mim uma disciplina a mais né do que do que toda a disciplina que um atleta já tem que ter de regrar a dieta de regrar o treino mas uma disciplina militar mesmo de acordar cedo ali e fazer o que tem que ser feito logo pela manhã então agora são quatro e dezoito da manhã eu tô aqui tô acordando agora três e cinquenta mais ou menos lógico eu dormi um pouco mais cedo nove dez horas pra dar uma hora de sono completa seis horas no mínimo de sono e aí durante o dia quando eu consigo eu dou mais uma cochilada então pra totalizar aí oito horas de sono por dia que é o que eu sinto que é necessário pro meu físico então é isso galera vocês vão acompanhar um pouquinho aí dessa rotina louca é o Victor tá indo me ajudar no treino né porque com a minha preparação a gente já decidiu fazer isso ele também queria começar a treinar pela manhã a gente tá com com essa rotina aí nova novas e é o seguinte vou mostrar pra vocês como que tá sendo né é eu tô minha dieta hoje tem oito refeições então a primeira refeição é um shake que eu faço no pré treino que são 100 gramas de farinha de arroz que são 100 gramas de farinha de arroz que são 100 gramas de farinha de arroz 3 scoop de iso hidro de morango 60 gramas e vou colocar uma colher de mel também que tem nessa refeição essa tá sendo minha primeira refeição aí eu vou treino hoje vou treinar braço tá então vocês vão acompanhar o treino aí e depois do treino eu faço mais uma refeição com 80 gramas de creme de arroz e 50 gramas de whey e aí uma hora depois dessa desse pós treino líquido eu faço meu pós treino sólido que aí já vai ser batata e carne então mano uma dica pra quem tá querendo ingerir mais calorias esse creme de arroz velho é surreal assim é bem fácil de ingerir e uma quantidade de carboidrato bem boa assim então tá ajudando bastante aí nesse nessa fase que eu preciso ingerir mais calorias do que o normal esse mel que é o puro fio esse aqui é o puro e aí 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 e o carro de logo quatro horas e aí Bom, rapaziada, então vamos lá para a academia Estou gostando de treinar esse horário até, velho É difícil de acordar, foi difícil de acordar assim os primeiros dias De pegar o ritmo e tal Mas é bom porque Isso é um desafio pra mim E porra Eu saber que a hora que meus adversários estão acordando Eu já estou fazendo meu pós-treino É bom, né? Então, é... Pra tirar um pouco o atraso aí Dessa preparação Aqui estou montando meu pós-treino também Eu já coloquei ali Três esculpas de creme de arroz Mas tem os corpos de isoído E esse de morango Já falei, mas vou repetir O de morango é o melhor Bom, fechou então, galera Vamos lá para a academia, fazer um treinão E aí a gente vai conversando Depois do treino Depois do treino A gente volta um pouco mais Bora E aí a gente vai me ver E aí A gente vai me ver E aí Amém. 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 Tchau, tchau 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 Bom galera, treino finalizado Agora eu vou preparar aqui minha Praticamente terceira refeição do dia Porque o Cris conta os dois chiques como refeição Então aqui já vou preparar minha terceira refeição Uma dica aí pra você que vai fazer batata Você colocar a batata inteira assim pra cozinhar Ela vai demorar bastante Então corta no meio pelo menos Que aí ela cozinha bem mais rápido Bom, minha próxima refeição vai ser 400g de batata 250g de frango E aí eu tenho mais uma Mais duas de batata Então dá um quilo e meio de batata aí por dia Essa dieta nova, é a primeira vez que o Cris me passa uma dieta assim De oito, não Mas já passou de nove refeições até nove cismas Mas pra início assim de preparação Oito refeições é algo novo Bom galera, uma coisa que eu queria falar com vocês Que eu queria agradecer, né? Primeiramente a todo o suporte de vocês aí Nesse momento que a gente passou com a K Então todo mundo aí mandando mensagem Se preocupando Isso foi muito legal Deu bastante positividade pra nós nesse momento Então eu queria agradecer de coração E agora é foco total aí no objetivo As coisas estão voltando aos poucos, né? Aqui no Brasil ainda tá um pouco devagar Mas lá fora já tá tendo evento Já tá tendo evento com o público Então eles estão um pouco mais avançados do que nós Então eu acredito que em breve nós também estaremos assim Podendo participar de eventos aqui no Brasil Eventos com o público E ter uma vida normal de novo, né? Acho que todo mundo tá esperando isso Todo mundo tá ansioso por esse momento Pra gente poder voltar a viver normalmente Então eu espero que isso aconteça logo Porém a gente vai competir lá fora, né? Porque pra mim mesmo Aqui no Brasil só tem uma competição E ela vai ser o Arnold só depois do Olympia Então eu tô vendo aí Analisando quais dos campeonatos que eu vou fazer antes do Olympia Tem alguns campeonatos que dá pra fazer Tem... E a gente vem analisando aí Eu vim analisando junto com o Chris A gente iniciou a preparação E vamos ver como o físico responde Como que vai fluir a dieta, o treino, né? E aí a gente vai atualizando vocês Pra ficar por dentro aí dessa programação desse ano Mas é isso, galera Tô de volta Tô a milhão, 100% Com todos os meus objetivos Com todo o foco E com todo o trabalho sendo feito Mais do que... Mais do que deve ser feito ainda Porque realmente eu me... Eu tô me desafiando, né? Tô querendo fazer algo novo Querendo fazer algo desafiador realmente Pra tirar aí totalmente Não da zona de conforto Mas sair de um... De um período parado Pra um período totalmente online, né? Como a gente brinca, então Isso tá sendo muito bom E eu quero poder compartilhar tudo isso com vocês Essa preparação Todo esse momento Essa transição, né? Porque é legal mostrar essa transição também Essa fase que você tá com o físico, né? De onde veio de um momento que tava parado Até chegar em um físico de competição Então vocês vão poder acompanhar aqui no canal Toda essa transição Toda essa fase, né? De agora até no campeonato E eu espero poder compartilhar tudo com vocês Espero que vocês gostem Então deixa nos comentários aí O que vocês querem ver nos vídeos aqui da Integral E não esquece de curtir o vídeo Também se inscrever no canal Pra gente saber que vocês estão gostando do vídeo Pra gente saber que vocês estão gostando aí do nosso trabalho Já respondendo de antemão Quando eu vou voltar pros Estados Unidos Ainda não sei A gente tá analisando a situação Tá analisando os campeonatos E tá analisando se vale a pena no momento Voltar pra lá Fazer a quarentena de novo Enfim, ter que ficar duas semanas No México ou algum outro lugar Pra voltar pra lá Então a gente vai analisando a situação E vamos compartilhando com vocês Deixando vocês atualizados também Mas por enquanto Nós vamos ficar aqui no Brasil Não sei até quando Não sei como que vai ser Mas por enquanto a ideia é essa Se mudar Com certeza eu venho aqui Vou falar com vocês Então fiquem por dentro Porque vem bastante novidade por aí Tchau 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 Tchau